Olá, eu sou Yuki Miranda, estou aqui mais uma vez para apresentar o programa Por Detrás das Máscaras. Este programa que é do Aces Neto e que já vem assim com algumas temporadas e desta vez estamos com um conceito novo, como vocês já viram no outro episódio, mas desta vez trago-vos uma pessoa demasiado interessante. Eu diria que tenho um crush por esta pessoa, porque traz-me imensas soluções. É uma pessoa que eu considero um filósofo, um pensador, mas é um grande contador de histórias. Isso interessa-me profundamente, tem a capacidade de contar várias histórias no formato, que eu talvez diria, do futurismo, de pensar o além e da tecnologia. E é uma pessoa que também se mistura com várias disciplinas artísticas. Matateuvis, muito grato por estares aqui sentado comigo e por que vamos degustar e conversar e falar. Um tchim-tchim para nós. Um tchim-tchim para nós. Oh, não me faças uma desfeita destas. Já estava aqui. Matateu, eu tenho muitas coisas para te perguntar, que eu estou tão chateado com a minha produção, porque isto só tem 45 minutos e eu sei que é tão pouco para conversar contigo. Mas Matateu, quando começa esta mania de contar histórias? Em primeiro lugar, agradecer pelo convite. É bom estar aqui e fazer parte desta jornada que a 16 Neto tem e na nossa cultura. É bom sempre estar ao seu lado, à sua frente e estar a conversar sobre temas que o desfecho sempre fica para o próximo dia. Acho que estes 45 minutos vão representar também isso. A cartagem é aberta para nós podermos continuar em outros fóruns. Primeiro dizer que a questão de contar histórias, para mim, vem um pouquinho da minha infância. Eu sempre digo que cresci, a maior parte da minha construção social vem de Magud, que é um distrito na Zona Sul, na província de Maputo, em que a cultura que reina em Magud, mesmo até hoje, é uma cultura um pouco mística, tradicional, em que, por exemplo, as pessoas que vivem em um determinado bairro, pelo menos a 10 quilômetros, a 5 quilômetros, que estudam na escola, por exemplo, secundária, quando vão para a escola ou quando vão para a vila sede, dizem vamos a Magud, porque eles não se consideram fora de Magud. Temos o distrito Magudo, mas eles dizem vamos a Magudo. É como se alguém do jardim ou de, vamos lá supor, ou de Inhagói, dissessem vou a Mapudo. Ok. Então, essa construção em Xangá, dizem, nem a Magudo. Mas se ele daqui, quando acende as luzes, ele consegue ver ali. Então, essa construção espacial começou a ajudar-me a entender como é que as pessoas constroem as narrativas de como elas se identificam com os lugares. Então, diria a minha vontade de contar histórias nice primeiro disso, porque eu cresci na Cia Maputo, mas fui alimentado, não me recordo em nenhum momento da minha vida ter passado férias na cidade de Maputo. Tipo, cresci aqui, mas sempre fui alimentado lá. E mesmo hoje, quando faço essa busca inconsciente da minha construção, dos meus símbolos, o primeiro símbolo é Magudo. É onde há controle emocional, há um pouco da questão do inconsciente. O meu inconsciente está lá. Então, isso me ajudou bastante. Claro, porque minha família é de lá. Minha mãe nasceu num distrito, depois meu pai nasceu no próximo distrito, depois desse distrito. Toda a minha família está lá, né? Então, avós, avós, tios. Então, eu acho que a história vem de lá. Vem daquele lugar em que as fronteiras eram definidas pela comunidade, por todo o mundo. E até hoje isso existe. O apelido, por exemplo, é uma coisa muito importante lá, não por influência, mas por identificação. Você, quem? Você, ah, é Magudo, eu sou o Bis, como eu sou? Ah, vão te contar uma história que nunca ninguém na tua família te contou. Tipo, ah, você é o filho do Matateu. Ouve lá. Depois chamam mais umas quatro pessoas para virem ver o filho do Matateu, porque o Matateu, aquela vez, depois quando voltas para casa, mamãe, ah, eu não conheço essa história. Teu pai deve ter... Então, tens um universo fantástico, maravilhoso, que trilha vários caminhos, entende? Eu vou dar-te um exemplo rápido. Eu estava no meu casamento em agosto, estou a sair, de repente uma senhora diz, teu pai foi meu professor. Eu falei, wait, eu não conheci meu pai, porque ele faleceu antes de eu nascer. Mas eu vivi em Magu durante 20 anos, nunca ninguém me disse. Fui descobrir isso no dia que eu estava casada. Então, essas pequenas histórias que a gente não consegue encontrar, no meu caso em particular, não consigo encontrar em ambientes muito engessados. Ambientes em que eu sei qual é a avenida que eu tenho que ir, qual é o lugar que eu tenho que evitar. Então, Magu dá essa fluidez. Isso é como se fosse uma reconexão consigo próprio, que tu não sabes quem é esse. Então, as histórias para mim vêm daí. Uau. Eu, enquanto ouvia-te falar, e porque já trabalhei contigo e acompanho muito o teu trabalho, eu acho que tu tens a capacidade, primeiro de ser um grande observador, e depois ir ao detalhe. Como é que isso se faz? Como é que é esta ciência de ir ao detalhe e depois casar com o teu trabalho, que é muito, eu diria, muito para frente, do seu tempo? Como é que é? Eu agora via esse trabalho que saiu agora da mamá Alice, das badias, e a forma, e a simplicidade, mas é o detalhe. Como é que tudo isto se faz? eu vou começar dizendo que há uma resposta nesta questão, porque o Yuki diz assim, vi que tu és muito observador, é exatamente, esse observar, acima de tudo, mais do que visual, é o de poder escutar. tu és um bom story teller se fores um bom story listener, ou um story listening. Esse é o princípio de contar boas histórias, começa de ouvir boas histórias. Mas mais do que ouvir boas histórias, da mesma forma como a gente vai para reuniões de negócios e a gente fala com alguém a pensar que é a pessoa que vai tomar a decisão, mas não é a pessoa que vai tomar a decisão, porque falamos com alguém e depois descobrimos que temos uns 20 andares para irmos à decisão. Mas foi bom ter falado com essa pessoa, porque nos fez entender que existem 19 degraus ainda ou 19 andares e que nunca vamos falar com quem está no visésimo. A história também começa assim, ouvir o cobrador a oprimir e a dar lugar a alguém lá à frente, ouvir o polícia a fazer parte da opressão ou da libertação, ouvir todos esses permite-nos, quando entramos para dizer alguma coisa, a gente diz o que todo mundo quer ouvir. Então, ouvir as histórias e depois contar as histórias é acima de tudo usar todos os recursos que foram nos dados para que nós possamos contar. Então, a questão, por exemplo, da mamá Alice, que é um caso engraçado de vários que eu tenho, é que primeiro a mamá Alice está a nove ruas da minha casa, eu não precisei quebrar essa concepção muitas vezes nós achamos que queremos contar histórias grandiosas que estão lá na ampula ou não precisamos, a nove ruas da minha casa, ela está lá. Dois, tivemos, aquilo foi feito, por exemplo, em quatro horas, filmamos em quatro horas, mas a edição levou um ano, já no ano passado, e porquê que levamos um ano? Exatamente porque tínhamos que saber se é verdadeiro ou não, essa é outra questão da história. Estávamos a fazer porque era oportuno, porque temos câmeras, porque podemos contar histórias. Ou estávamos a fazer porque estávamos a ser verdadeiros. quando nós fizemos e depois houve muita edição, há quem fez legenda, muita gente foi fazendo parte do projeto, entendemos que o projeto era importante, não era só a nossa história, era a história de muitas outras pessoas. Então, esse olhar vem do escutar, esse olhar vem do observar o que os outros dizem, o que os outros fazem. Por exemplo, quando nós vamos às pamanines, quando nós vamos aos diferentes ambientes, quando digo diferentes daqueles ambientes em que nós participamos, nós como contadores de histórias, o nosso papel é entender o tempo e o espaço. É tipo, eu tenho que entender que este lugar não me pertence, mas eu tenho uma participação nele. Então, para mim, vem daí, vem de contar histórias que faz sentido falar sobre elas, tem um valor que vai além de mim, não é sobre eu, por isso, em algum momento, mesmo a história da mamãe Alice, a surpresa, por exemplo, é um dos primeiros conteúdos, digo, de forma aberta, que tem uma abrangência que não que eu não esperava, é que se eu conseguir ver a mamãe Alice, eu sabia que o mundo também ia querer ver ela. Então, não estou muito surpreso, estou a confirmar exatamente aquilo que um storyteller tem que confirmar sempre, que é, quando for a fazer isto, faça-o pelo motivo que é, não por si. Entende? Então, é mais ou menos a mesma coisa que eu sempre digo a ti. Tu estás na novela, por exemplo, e estás na novela, eu digo, mas para mim, o Yuki que eu conheço é o Yuki que eu vi no auditório Cinema 700 na Matola, a fazer, a peça sempre me esqueço qual é, mas a crise. Naquele momento, eu entendi o que era o teatro, eu entendi, entende? Tipo, isto aqui que é o teatro, então, hoje quando eu vejo a novela, eu sei porque que essa vantagem está aqui, está colocada lá, está colocada aqui, então, porque, quando fizeste a crise, por exemplo, tu tinhas que ver a crise em algum lugar, para reproduzires a crise. então, eu acho que um bom storyteller vem dessa questão de escutar, de ver o rio, de ver a floresta, de ver a mosca, de entender que a mosca não vem da cólera, ela já existia lá. Entende? Então, é mais ou menos por aí. Wonderful. Eu acho tão interessante o teu trabalho e ouvir-te falar principalmente hoje nesta conversa aqui e agora, percebo que era tão intenso, tão profundo, tão lá dentro da casca do ovo, mas que depois tu tens a capacidade de tornar estes trabalhos, estes projetos, assim, toda a gente vê nas redes e se espalha como se fosse um vírus. Por exemplo, esta coisa da mamar Alice, para mim, foi uma coisa que é tipo, não estou surpreso como tu disseste, porque é tipo, ok, está ali, mata-te a UBIS, é normal que isto se espalhe, que toda a gente reposte e tal, tal, tal. Mas como é que funciona esta máquina que é fazer o marketing e se isso é orgânico, se é pensado, se é calculado, se é arquitetado, se é uma armadilha, como é que tudo isto é? Yes, gosto desta questão porque coloca-me numa situação de olhar para aquilo que é o meu trabalho diário. O meu trabalho diário é ser marketeer. E nós estamos numa indústria complexa, todas as indústrias criativas, a um dado momento, elas são sufocadas por exigências estabelecidas pelo mercado global ou por tendências globais em que o meio acaba estando por cima do conteúdo. As métricas acabam estando em cima daquilo que é a mensagem. Então, eu também sofro disso, eu sofro de ideias que não são aprovadas porque a subjetividade começa a ser mais importante que, não vou dizer que a audiência, mas ter que falar algo que eu não acredito mas respeito e vai funcionar mas não acredito porque a crença é subjetiva. E a questão da mamalice e de outros conteúdos que nós vemos virais, ela não tem métricas porque aquele tipo de história não se repete. aquele tipo de história não tem guião aquela história é dela. Só tem perguntas ali tipo diga lá onde eu cresceste. Então, nós não temos como dizer diga lá que cresceste não. Sim. Não faz sentido. Então, nós estamos numa indústria que diz para a pessoa dizer onde cresceu. Funciona por quê? Porque nós isso foi uma lição que eu tive eu trabalho também com produção de webséries. Sim. Eu tenho uma websérie que é produzida anualmente chamada Prudence como é que é que os temas mais virais são os temas que a gente tem medo deles. Por quê? Porque a gente não os conhece. Uau. Só que a gente foi projetado com mensagens de que a gente conhece e tem que evitar. e nós temos um bom produtor e amigo que ele diz assim deixa as pessoas falarem aquilo que elas querem falar. E mesmo quando nós vamos aos comentários muitas vezes não, apaga aquele comentário ofensivo diz não, deixa o contrário vir porque no contrário que a gente vai conseguir a gente não quer ser escutado por pessoas que já concordam conosco. Não faz sentido. Já temos as pessoas ao nosso favor já nos dão dinheiro. Então nós queremos aquelas pessoas que não foram transformadas. Aquelas que dizem que conhecem a lei que dizem que querem ditar aquilo que o ser superior diz que é. Nós queremos essas. Quebrar tabus o quê? Quebrar crenças. Sim. Então o filme da mamã Alice ele representa um pouquinho também uma fase da minha vida que é voltar voltar para aquilo que foi a minha crença no início que é contar a história e não colocar nenhum filtro e não colocar e não pensar em nenhuma referência. Não ir inspirar num vídeo que vimos porque esse vídeo nos Estados Unidos fez sucesso na Indonésia fez na Alemanha. Não. É tipo nós vamos orgânicos. Vamos filmar a reação dela. Por exemplo quando eu filmei a reação dela como carga ela estava num 6% e montei a mão daqueles que gastam carga rápido conhecemos qual é essa marca meu pneu acabava de furar na rua dela deixei alguém arranjar o pneu fui ter com ela coloquei o telefone depois voltei arranjei o pneu com essa tal pessoa ajudei depois voltei filmei a reação dela eu naquele dia estava um pouco tipo preocupado porque o pneu estava furrado mas ao mesmo tempo aquele riso que ela dá por exemplo na reação aquilo foi para mim foi para dizer tua manhã vai começar bem se eu ali estuar esse trabalho é para ti já sou eu não para o mundo só que eu como sou contador de histórias levei aquilo para o mundo então esta questão de funciona como funciona quando tem se distinto há um pouco de distinto em tudo que nós fizemos tem umas 4 capas 5 capas que a gente foi fazendo qual é a melhor algumas coisas a gente seguiu regras como é a regra do nome mas ali houve muito distinto o nome não fui eu quem escolheu foi uma outra pessoa as legendas quem fez foi outra pessoa o vídeo foi aprovado uma hora antes de provar quando fui ter com ela por exemplo ela não dava me reconhecer porque falamos há um ano atrás mas todo tipo reconhecimento sentido tipo eu dava de dread tipo ah és tu coisas como essas que ali não estão visíveis não estão patentes e tu tens que gostar disto porque a vida é um pouco disto está a ver então não houve nenhuma técnica de QPI o que diz a tendência se vamos no carrossel se vamos no story porque o hashtag é este porque não houve nada ali foi exatamente autoral tipo quando eu comecei a fazer vlogs quando eu tinha o meu canal mais bem bem foi mais ou menos a mesma coisa meio instintivo comecei a transpirar comecei a suar porque o posto vai ao ar colocas depois fica depois vai depois voltas te encontras então quando acendes o primeiro dinamite vejo que explodiu o que é que vem a seguir então o que vem a seguir começou-se a pedir endereços ok quero endereço dela ok então ao invés de dar endereço dela no DM fazer mais um post é assim como eu sempre acreditei entende? então no início eram antes de softwares de posts porque agora tens um software que faz 20 posts enquanto tu não estás sim então por isso nós sempre mesmo nas próprias signos quando nós trabalhamos não queremos nenhum software de postagem nas signos não queremos software porque é que faz software? o software leva diz vai descansar eu vou ficar a fazer só que o software ele não entende que existe badia de peripir e badia sem peripir ela entende que existem badias esse peripir vem de onde? é de qual empresa ou é da machamba? entende? por exemplo os próximos episódios os próximos 3 episódios nós já sabemos quais são com base no que é no primeiro episódio só isso é um jogo que ninguém te dá tempo na indústria em que nós estamos porque o badia está na mesa a decisão tem que ser tomada sim e a tua atuação é a mesma igual o meu sobrinho uau que fez escola de teatro então eu acho que essa atuação não é faltou um então nós estamos na indústria de faltou alguma coisa não sei o que é quando a gente vai fazer como a Malice nunca falta nada tudo o que falta é a imaginação a imaginação toma conta entende? tipo tudo o que faltar em tudo o que nós fizermos é bom que falte porque o papel da imaginação é preencher por isso a gente teve todo mundo a encontrar cada um que via o filme encontrava sua própria história sim que não é a mesma pela qual eu contei e esse é o nosso papel como sorteira não é eu de contar uma história que eu quero que você acredite nela então venda aí venda o instinto venda o natural uau Matateu eu estou aqui a ter uma grande aula e sou eternamente grato por estes momentos mas eu acho um homem de uma personalidade muito forte que tens uma personalidade muito forte e também com visões e ideias muito claras para mim é uma pessoa que tem assim uma espécie de clara evidência tipo ok isto vai ser assim vai funcionar e as coisas acontecem pode ser que sim pode ser que não mas é como eu te percebo enquanto ser como é que é fazer estas negociações com uma com esta cena do marketing que vem com ideias e que não tem a tal casca do ovo porque é isso não temos a realidade é isso queremos passar isto queremos que seja assim estas no teatro nós chamamos quando a gente faz teatro por encomenda eu digo meu Deus e onde que estou eu enquanto criativo nessa encomenda nessa encomenda então como é que é para ti e eu sinto que tu consegues fazer esta ginástica não sei se estou errado de fazer perceber que é preciso juntar os dois mundos tipo como é que eu junto o céu e a terra no mesmo espaço eu acho que esse é um dos grandes desafios de qualquer criativo hoje em dia eu sempre digo a um colega meu os meus colegas eu trabalho com as melhores pessoas do mercado e do país eu sempre digo quando o teu talento terminar como é normal porque na Signos Signos é uma agência que o teu talento termina sei o que mal fazem que tu já não tens nada para fazer sim porque já assinaste os teus filmes já são conhecidos tudo a tua marca é conhecida aí é onde começa o teu desenvolvimento digamos um pouco racional tipo epa eu quero fazer assim e se não for para fazer assim vamos fazer assim mas eu avisei vamos fazer assim como é que é negociar isso é uma batalha diária cada cliente um cliente cada história é uma história a sorte que nós temos provavelmente eu tenho vindo de Magu dessa coisa também eu quero ir a Magu já tens que ir a Magu you gonna bring é a cena do é a cena do de pessoas eu sou muito eu bebo muito de pessoas eu se tiver que te explicar quem sou eu vamos desenhar vamos pedir a uma pessoa fazer divisão né tipo fotografar o meu curto desenhar depois dizer ok aqui é pessoa A aqui é pessoa B aqui é pessoa C aqui é pessoa D aqui mesmo a minha empresa tipo quando chega eu digo o sistema de gestão estamos a usar aqui por exemplo de gestão de pessoas aprendi no CAIC por exemplo um monte de trabalho quem fez isso aqui foi o doutor Apoli que me ensinou isso o sistema que eu lido com clientes quem me ensinou foi Bert o sistema que eu lido por exemplo com fornecedores quem me ensinou foi Lázaro o sistema que eu lido por exemplo com projetos quem me ensinou quando o que me ensinou não sentou comigo fiz uma pergunta a pessoa respondeu só que é isso foi Liana o sistema que eu aprendi aqui para dirigir atores aprendi com o Yuki então eu tenho muitas pessoas tipo dentro de mim muitas pessoas tipo muitas tipo muitas pessoas e aquilo é uma mistura deixa eu ver então eu já sei em que momento usar cada pessoa então mas há um momento que eu mato essas pessoas eu sempre digo é um momento em que eu tenho que imprimir a minha potência que é um momento que eu sempre digo até sempre digo sou meu amigo Bert fiz esse projeto de propósito para entender que não vou te incomodar sempre que é uma relação de transferência muitas vezes a gente tem esse tipo quero fazer uma coisa deixa eu falar com um amigo para mim essa pessoa já sabe as coisas eu sei o que acredita que sempre tem que vir me perguntar então eu faço as coisas não te mostro tu me ensinas por exemplo negociação de contratos tipo eu negociava um contrato num determinado cash só que depois havia uma confusão uma confusão uma confusão uma confusão que dá bem Bert vamos negociar junto a esse contrato o contrato depois ficava dez vezes mais tipo big como é que ele chegou dez vezes mais no meio de um problema mas ok next time o que eu faço já peguei o print o que eu faço negocio quinze vezes mais pode dar errado pode dar certo sim não lhe avisei só para ele compreender que nunca vou lhe chamar sempre naquele stress então a resposta para isso vendo usar muita aprendizagem que eu tenho com as pessoas tipo nunca é pessoal nunca é pessoal a cena de dizer a um cliente ouve não concordo que vocês usem influencer A para assunto B não é pessoal é tipo eu se fosse influencer também ia dizer guys cash is nice but I'm not for this você já vê né porque isso aqui daqui a cinco anos it will cut me só que cinco anos ninguém está a pensar em cinco anos tipo fast food market ao dizer isso não estou a dizer no sentido de é meu interesse é tipo eu trabalho muito com coletividade também trabalho muito onde eu trabalho é tipo em projetos que eu trabalho sempre digo assim vocês vão te apagar para vocês não terem que trabalhar então por um momento que tu queres começar a fazer o trabalho o que eu estou a fazer talvez era hora de falar mas depois tu começar a estar a pagar né então essa negociação é um pouco é muito difícil é cada caso um caso e as horas que nós temos para resolver isso é que a gente vem por isso a signo é um pouco híbrida muita gente é creative agents fazem production fazem muita coisa exatamente por causa disso que é para a gente quando percebe que não pode ganhar uma certa batalha porque os imperativos externos são maiores não podemos mudar alguma coisa a gente aceita faz o luto trabalha com todo prazer eu sempre digo não é assim por exemplo assim aceitamos não a derrota aceitamos a não a solução proposta mas temos o prazer de fazer parte daquilo que nós aceitamos e depois quatro dias depois a gente vai para um sítio vê uns pássaros depois pergunta aquele pássaro porque está comendo aquela papaya depois a gente começa a perseguir aquele pássaro firma aquele pássaro e dá no que dá e dá no que dá e a gente vira aquelas crianças que os pais dizem não não, não, não mas nunca deixam de ser crianças então os nossos clientes às vezes são nossos pais que dizem não e a gente continua aquela criança a brincar e a tentar negociar que não nós podemos fazer coisas como essas para terminarmos esta nossa primeira parte eu queria fazer uma pergunta de onde vem essas manias de encontrar somente soluções acho que tu não tu atravessas o estágio da reclamação assim tão rápido é tipo ok vamos encontrar mas onde vem essa mania porque tu és um gênio a gente tem problemas a gente está com uma teteu façam isso é sério encontre este homem eu acho que mas eu vou concordar contigo porque pela cultura é pela cultura é tipo há muitos Moçambique precisa de nós Moçambique Moçambique precisa de todos nós e precisar de nós de forma subjetiva isso não pode ser pela cultura popular pela cultura de quem quer que seja é por nós então o caminho que eu escolhi é o caminho de construir coisas que quando eu não mais estiver aqui ou quando alguém precisar poder contar com elas então eu sei por exemplo cada coisa que eu vou fazendo a minha maior alegria por exemplo para a coisa da mamãe Alice eu vi que há pessoas que querem já fazer coisas maiores por causa do fogo que eu atirei é para isso que nós estamos aqui é continuidade é dar continuidade a alguma coisa é não deixar com que todos aqui que escreveram a história cultural do nosso país da nossa economia cultural não moram deixa eu ver então as soluções vem daí as soluções vem daí vem desse lugar eu cada vez que converso contigo fico ainda muito mais encantado acho que o meu crush só aumenta porque tu és és mesmo especial mas eu tenho uma coisa aqui nesta minha caixa especial vamos lá ver o que a produção preparou para ti temos este shot que é maravilhoso que tu pode decidir tomar se também não quiseres responder estas perguntas que estão aqui tu só respondes se não queres tu só tomas o shot se não quiseres responder as perguntas que estão aqui então é tão simples quanto isso então qual destas preferes jornal ou outdoor por que outdoor ok quer falar do porquê primeiro porque é público o que significa que o cidadão não tem que pagar por ele sim dois porque eu acho que os outdoors são parte da arquitetura da cidade e não necessariamente jornais comerciais colocados e a regulação claramente faz parte desse processo que é onde o outdoor vai estar como vai estar por que tem que estar como e eu acho que trazem essa se por exemplo é de noite e tu tens a iluminação dos outdoors se é de dia e tens a arquitetura a jogar vamos lá se por dia a arquitetura a jogar com eles então eu acho que os outdoors são parte integrante da cidade pertence aos cidadãos nunca teria essa visão acho impressionante qual destas redes sociais eliminarias twitter ou tiktok por que eliminaria twitter yes willy estou chocado yes eu sei que estás chocado eliminaria twitter porque nos últimos três meses consegui ficar sem twitter quando digo ficar sem twitter no sentido de compreender a lógica da rede social que é o twitter o tipo de conteúdo que o twitter tem o tiktok tem mais conteúdo diverso e o controle emocional no tiktok é mais disperso no twitter ele é muito concentrado e a concentração ela é muito forte e gera facilmente explosões o twitter também é uma rede social de feed acidental o que que isso significa o tiktok também é um feed acidental no entanto para se compreender o que está acontecendo no twitter você tem que estar entrar scroll 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 e ir percebendo o que está trending no sentido de está a repetir muito frase y ou a palavra a isso é que interessa twitter é implacável a entrada de um tema é uma rede tem que falar sobre uvas então o algoritmo é muito contundente quanto a isso e isso cria muitas exclusões por isso o twitter é uma rede social de transferência transferência eu não quero dizer mas alguém dizer eu posso usar isso como minha forma tiktok é uma rede de criação tu não crias conteúdo tu não estás lá podes pôr like não tem problema mas tu não criaste entende então se eu digo assim no twitter não gosto disso daquilo aquele pessoal então eu venho retweet e coloco eu coloco rir já concordo já compro este conceito no tiktok tu não tens como no tiktok as coisas são random então esse randomness é o que a vida na verdade é a vida é tão random tão random que como a gente tem presets a gente não olha para esse lado random então eu acho que o tiktok traz essa alegria um pouco de randomness sim e por ser random tu não tens como controlar muito o comportamento do que está acontecendo tem todo tipo de coisa todo tipo e a vida na verdade deve ter de todo tipo de coisa imagina então twitter é uma rede de círculos muito pequenos e os círculos muito pequenos são dominantes então há quem domina alguma coisa então essa relação de domínio não é algo que não é saudável não é saudável não é saudável temos mais algumas coisinhas aqui na caixa ok tem esta imagem já quero que tu me fales como é que tu estavas o que sentias neste momento Paulina Chiziani a nossa grande diva a nossa grande diva não tem como estar em frente a qualquer ser em frente a Paulina compreende o quão o universo que a gente habita é uma parte só daquilo que nós acreditamos que é a Paulina é uma transcendência é ela acima de tudo mais do que te atravessar assim como qualquer trauma ou qualquer compulsão ou qualquer memória não não aceite recalcada te coloca num conflito para consigo próprio e se conseguires vencer te tornas maior ela é um ambiente em expansão ela é expansão é tipo tu entras no ambiente em que ela está no ambiente em que ela está tu percebes que as ondas mudaram as energias mudaram as árvores as sombras tudo vai alimentar a aura dela e dali todos nós estamos alimentados é um dizer em boneiro é um pouco clichê mas é aquela árvore que todas as raízes tudo o resto vai girando ali e nada se perde então esse foi o primeiro trabalho que eu fiz com ela porque fizemos para a hora do planeta acho que foi isso para a WWF em que ela tinha que falar sobre o mar aqui ela estava falando sobre o papel do mar e estava a falar falou aqui sobre os maziones como é que eles como é que primeiro o mar em termos de planeta representa para os humanos que é um dos grandes recursos de bens não sabemos da economia mas espiritualmente ela tocou a parte dos maziones explicou porque que os maziones rezam oram no mar por exemplo o papel do mar naquilo que é transcendência energética e depois sobre como é que ela escreve as obras dela trazendo também essa parte porque nas obras dela ela fala sobre o mar ela coloca muito essa questão dos seres que estão em outros em outras dimensões em outros planos exatamente então o mar é uma dessas dimensões então foi na casa dela e esse dia foi mágico para mim porque entender que uma das maiores escritórias do nosso país da África do mundo vive a vida como escritórias os desafios e tudo aquilo foi 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 algo que não se conta tipo a mim tu tens que estar lá tipo really ela assinou um livro para mim eu vi os livros tipo isso aqui é aqui então e todo mundo a passar lá fora no quintal da Paulina plantas tipo something uau entende de novo voltamos a Magudo voltamos a Magudo exatamente e são sentimentos que eu tenho já tive também sentimentos com outro artista que é o Sérgio Zimba que é um pouco igual vocês são um pouco parecidos não sim sim baixa que é um que é um um passado nostálgico presente é uma mistura de cenas é uma mistura de cenas Paulina é outra coisa tenho uma outra imagem e quero que me fales desse momento do que sentias curso de informática curso de informática de gestão na área na qual eu me formei universidade os tag nos temos os tag tu estudaste no tag meu Deus unitiva agora unitiva agora e aqui estava na sala de informática com um Lenovo que um amigo me ofereceu meu primeiro sócio Jonathan um Lenovo que acho que ainda hoje tenho que está guardado faz parte das nossas memórias estou com um casaco que um amigo sempre dizia Joca Joca se bem dizia esse casaco é os proféticos porque ele dizia sempre eu usava esse casaco sempre foi no tempo que nós já começamos a usar casacos para ir para sair de trabalho para a universidade e eu fui manda inglês esse time entrávamos na carinha ficávamos em pé batíamos papo eu me lembro porque eu estudei nos tag também Camana ficava lá atrás sim foi tempo de bar eu estava na secundária acho que tu vieses nos encontraste acho que nada hoje é 2017 vocês é que me encontraram lá encontraram a ti? sim ah tu estavas na secundária exatamente as carinhas concorriam ainda sou novinho ainda sou novo ah não faz sentido faz sentido o sonho talvez na secundária isso não mudou esses encontros que a vida nos traz isso foi universidade foi super nice recorda amigos recorda quando o ensino ainda estava um pouquinho protegido por algum propósito quando ainda não tinha muitas instituições ainda fazia sentido chumbar a discutir com o professor sim entende? tipo não concordo com isto depois o professor te chumba depois um ano depois ele percebe que tu tinhas razão e essa foi a minha fase me recordo toda a minha fase foi discutir com o professor graças a Deus transformou os meus clientes oh tio essa é a melhor parte yeah that's it matateu eu disse 45 minutos é muito pouco eu sabia mas évaro há que rever algumas coisas porque é triste esse momento é que a gente tem que terminar uma conversa que mal começou batateu podes deixar uma solução para esta sociedade que tanto precisa e nesta época em que vivemos tanta coisa e momentos tão difíceis e que há eleições e que há tanta coisa a acontecer à nossa volta estes ciclones e tanta solidariedade da volta este momento tão turbulento que a gente vive quero deixarmos aqui uma solução provavelmente diante de tudo que pela forma como provavelmente nosso ano iniciou 2023 dizer que provavelmente provavelmente não a arte é o maior caminho que cada vez mais por causa de tudo o resto é reduzido isto é arte o que tu fazes e achas que não vai ter milhares de visulações é arte é arte o que o que não é dito também é arte então pela forma como 2023 iniciou reforçou o quão a arte é o maior um dos melhores caminhos arte passiva arte ativa arte reativa é arte e nós temos que ir por ela mas acima de tudo essa arte tem que estar sempre assente naquilo que nós chamamos de conhecimento que é o conhecimento de quem nós somos para não estarmos a fazer arte de mercadoria os erramentos que é para exportar temos que exportar sim para poder ter divisas para poder pagar as contas para porque o capital como se diz não tem soberania não tem território não tem nacionalidade nunca sabe de onde é que ele vem ele circula pelos mercados ele tem um cambio ele tem uma cor ele pode mudar ele pode flutuar no entanto lá no fundo faça sempre de propósito uma pequena implantação da raiz da arte no sentido de está aqui mas it was made in Mozambique it was made from Mozambicans então e isso não é só feito com palavras e clichês em línguas locais ou com pobreza glamorizada ou com agendas mas é feito por essa verdade subjetiva de quando eu morrer vocês é só se recordarem que eu fiz isto aqui então a minha mensagem é nós somos artistas temos contas para pagar várias vezes teremos que não assinar e para pagar as contas mas sempre vamos lutar para assinar e pagar as contas porque não as duas coisas porque sempre é esta questão e o caminho é isso encontrar essa dualidade nunca encontrar a questão de ou é ou não é o nosso objetivo quando artistas tem que ser é e é o inimigo tem que ser interno o que está fora é uma diversidade então a arte é o caminho vamos documentar mais vamos documentar de qualquer maneira esta é uma outra recomendação é uma tendência de infelizmente ou felizmente mas vamos começar a aprender isso daqui a nada todos nós que o caminho é não se preocupar muito com o setup preocupa-se com a mensagem quando estiver muito cheio aí sim vamos perguntar esses que estão sentados aí venham para cá aí já é o setup mas vamos encher a sala primeiro vamos encher com conteúdo vamos encher com mensagens e depois o setup vai ser autodefinido então minha mensagem seria mais ou menos por aí vamos criar vamos criar vamos criar com um viewer com 10 mil viewers com um milhão de viewers e vamos combater com a cultura vamos combater com a criação e vamos vamos ter essa empatia para com todos nós né e e o espaço é nosso that's it é o espaço é nosso este espaço também é vosso e eu tive o privilégio de conversar com um homem fantástico uma pessoa tão especial e tão importante para a nossa geração principalmente para a geração mais jovem e quero convidar-vos a partilhar este episódio com os vossos amigos com a vossa família e com tantas outras pessoas do meio artístico e a gente que acompanha também as artes e a cultura neste belíssimo Sambique então termino hoje esta belíssima entrevista com a Tatea Ubice muito grato e até o próximo episódio e até o próximo episódio